Rádio Bandeirantes Vem levantamento dentro da grande área pelo setor de esquerda 0x0, é o placar do jogo Partiu Michel, levantou no bugurgo, muito mal a cobrança nele Ela vem à meia altura, volta para Michel Bastos Ele recorre do Vila para o Tiburão São Paulo, tentou o chuveiro na grande área Subiu, Rodrigo Caio ajeitou, tentou buscar Luiz Fabiano, dominou Vai fazer, vai fazer, vai fazer Fez, fez, fez GOOOOOOOL Do São Paulo Luiz Fabiano Luiz Fabiano para o São Paulo Cruzamento no Carlinhos, levantou o Rodrigo Caio, subiu muito de cabeça, tocou na bola O Rodolfo trisca nela, ela sobra na coxa do Luiz Fabiano Que domine na saída do goleiro, tocou entre o goleiro e a trave O Thiago toca na bola, mas ela morve no fundo do gol Chute fraco, rasteiro, o Thiago toca, mas a nem se entra No fundo da lua, é de entre a trave o goleiro Luiz Fabiano, pra abrir, no placar Pro São Paulo Gol, emoção maior do futebol E essa emoção Luiz Fabiano que você proporciona a torcida do São Paulo Ganso do Bira pro time do São Paulo Abre na esquerda, soltou pra Michel Bartos Ele já parte pro campo de ataque Michel tenta o cruzamento Rodolfo vem, tira, tira novamente A bola volta pra Ganso, bateu no peito De fora da área pra bater Rolou, boa bola pra Souza Souza pra Almesley Pico da grande área pela direita Cruzou no boco do gol O desvio na mão é PENALTI Penalidade máxima O árbitro tá dando pro time do São Paulo O Wesley cruzou na direita O árbitro marcou Penalidade máxima No toque do Marcelo Oliveira E que vai tomar cartão amarelo É pênalti Rogério Senna vai pra cobrança Partiu pra bola Correio, bateu 129 GOOOOOOOL Do São Paulo Rogério Senna 129 O goleiro antinheiro No futebol do mundo Ele partiu pra bola A perna direita Bateu um quenudo A balada na bochecha direita Darmeji Na bochecha direita Darmeji Morbi no fundo do gol Rogério Rogério O maior ídolo da história do São Paulo Pra fazer 129 gols Quebrando o recorde Em cima de recorde Da história do gol Do tricolor do Marambi Rogério São Paulo Dois Grêmios